Olá, estamos de volta com a temporada da Jornada Alasca Na última semana estivemos de Ohrinaga até Vale de los Monres Vamos relembrar um trecho dessa viagem antes de seguir na estrada com Raul e Valkyria Nessa semana vamos seguir a Bassaceate e também Cebalhos Vamos juntos em mais um episódio da Jornada Alasca Para quem gosta de cascatas, o nosso primeiro destino de hoje é um verdadeiro deleite Vamos a Bassaceate, no estado de Tihuahua, para conhecer uma queda d'água impressionante Que compõe um cenário belíssimo junto com montanhas daquela região Vamos juntos com Raul e Valkyria em mais esse trecho E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos conhecer agora Ceballos, no estado mexicano de Durango. A região fica nas imediações da zona do silêncio, que leva esse nome por conta do mito urbano de que ondas de rádio teriam dificuldades de ser transmitidas nesse local. Vamos em mais um trecho da nossa viagem com Raul e Valkyria. Tchau, tchau. 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 E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí